Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sei que muitos de vocês são fãs de One Piece e quem não é. E pra vocês fãs de One Piece, eu vou trazer aqui pra vocês 6 Addams muito tops e muitos incríveis pra você estar jogando no seu celular ou PC de One Piece. Eu selecionei só as melhores Addams e tudo mais, mas o que eu recomendo? Já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e comenta o seu personagem favorito de One Piece. E outro detalhe importante, confira o vídeo inteiro, porque eu vou mostrar cada uma dessas Addams resumidamente o que elas têm, pra você estar vendo quais vale a pena baixar, quais não vale a pena. Claro que todos os Addams mostrados aqui estarão com o link na descrição. Sexto lugar, nós temos o Addams de One Piece, a Draft, eu acho que é Dark Piece. Essa Addams é totalmente fora do padrão que nós temos aqui. Primeiro você pode escolher de ser Pirata Maranhão, o básico aqui, você ganha uma raça também e tal. E aqui ó, você já escolhendo sua raça, você já ganha de brinde esse lugarzinho aqui, qual você vai ter missões, você vai ter várias coisas importantes aqui, até pra você evoluir aqui, vai estar aqui e tal. Essa é uma Addams bem legal e bem divertida, tem uma quantidade razoável de frutas aqui, tendo a fruta da fênis, fruta da areia, fruta das chamas e da lava pra se utilizar. Temos haki também, haki do armamento, haki do rei, haki da observação pra se usar. Claro que temos de cores e estilos diferentes pra ser utilizado aqui com vocês e tal. Além disso daqui, temos também aqui o sistema qual você pode estar, o pano, tanto sua fruta quanto o seu personagem, o pano aqui. Estilo de luta temos, do ciborgue, humano, estilo de luta também do sand, o básico, o com chama versão 2 e o com chama azul também. Na questão de raça, temos as raças básicas, lunariano, ciborgue, link e etc. Na questão de armas, temos aqui duas a três armas diferentes e as espadas temos aqui também. Temos aqui umas espadinhas pra você usar, todas em pixel, modelagem simples, mas bem interessante. E o que mais chama a atenção também, além das frutas, são a quantidade de espadas, roupas também temos aqui dos personagens e outras. No nosso quinto lugar, nós temos simplesmente a OneFruits13 Dark. Essa Addams é uma aluna nostálgica, está há muito tempo com a gente. Essa Addams vai te trazer a experiência propriamente dica de você se tornar um pirata, marinheiro e tal, trazendo totalmente a jornada toda do Luffy para o Minecraft. Claro que você não vai ser exatamente o Luffy, você pode seguir várias outras jornadas alternativas diferentes. Até mesmo em vez de ser um pirata, você pode virar um caçador de piratas, tendo uma raça aleatória, tendo um sistema de missão, tendo também um sistema de XP pra você, o pai. E além disso daqui, temos muitas outras coisas. Temos uma quantidade imensa de roupas de personagens, então, sendo que é o Luffy, você pode virar sempre um almirante, ou pode virar, sei lá, o Barba Negra e outros personagens e seguir sua jornada assim. Também tem evolução de raça, tem algumas construções, alguns barcos, temos itens no geral, estilo de luta. Aqui também, se tem um raqui vermelho, você pode ter um verde e etc. Aqui do armamento, aqui do rei. E além das frutas. Não quer a Gomo Gomo? Temos a fruta da Ulta, temos a fruta da Sombra junto com o Terremoto, Sol das Sombras, fruta da Fênix, da Areia, fruta da Big Mom de Sol e Lua, fruta da Luz, fruta da Barreira, fruta da Pata, fruta também do Leopardo, Topeiro. Então tem uma grande quantidade de fruta. E os personagens mais conhecidos da obra, tem o Flamingo, Lau, Kaido, e também os personagens um pouco mais conhecidos, como a Fruta da Porta, que é daquele touro da CP9, aquele cara que parece um touro da CP9 e tal. Tem também estilo de luta, tendo estilo de luta de tridão, cara, tem tridão, estilo de luta de raio, estilo de luta de dragão, aí tem o do Sanji, também tem os olhos dos personagens aqui, que também vão te dar um buff nos status aqui, tendo olhos de cada um dos personagens, Luf, Zoro, Sanji e etc. Aqui também temos uma quantidade imensa de espadas, tem Neyoro e outras espadas memoráveis da obra de One Piece, tem Dials, tem os baús que vão gerar uma fruta aleatória, capas e muito mais. E pessoal, no nosso quarto lugar, nós temos simplesmente a Ado de One Piece WG. Eu acho que assim, dizer de Ado de One Piece e não citar a WG, é como se fosse um julgamento. A WG, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores Ado de Fitas até hoje. E assim, o sistema dela é um pouco diferenciado das outras. Ela trabalha um pouco no sistema do Blox Fluid, e aquele sistema com o qual você tem que dar o plano aqui, você tem até um menuzinho aqui que você upa, eu upo maestria, upo fruta e tal, e vai funcionando assim. É um sistema diferente, diferente mesmo. Você não só upa fruta, então você não tem que ter level, você tem que ter level, tem que ir pra fruta, então vai funcionando assim. E também até no Hacking, as coisas precisam de ter level pra você conseguir despertar. Qualquer fruta que você coma, além de uma variação de fruta que temos, Kaido, Chamas, Gomo e etc., você come a fruta e você, após você comer a fruta, você precisa estar conseguindo um certo level de maestria pra conseguir usar os golpes ou transformação dessa fruta. Que nem o primeiro aqui, eu tenho que ter 70, eu tenho que ter 40. Então é bem estilo Blox Fruit e tal. É um Blox Fruit, basicamente, tem aqui algumas transformações, sendo a principal, o modo Deus Nika, o Gear 5 e tal. Mas o interessante dela é que ela não varia só dependendo dessa fruta, tendo fruta do Kaido, e outros personagens aqui da obra de One Piece. Também temos aqui algumas armas pra você utilizar e algumas delas tendo habilidades, como a Yoro aqui, usando as habilidades dela. Então você tem que também ter mais 3 em espada pra poder usar habilidades, sendo diferencial dela. O interessante também, que além das frutas e armas, temos até roupas dos personagens. Esse Luffy, você poderia até montar o design do Luffy, versão do ano, que é o design pra mim mais foda que tem de Luffy aqui. Vamos lá, no terceiro lugar, nós temos simplesmente a Peas Fruit. Apesar do seu reboot, que muita gente odiou, sinceramente, por ter tirado a maioria das frutas, ela está trabalhando numa maneira um pouco mais sensata e diferenciada. Qual o floco também não é somente as frutas, mas também um estilo diferente de batalha. Qual agora você pode estar meio que tendo golpes especiais de acordo com sua raça. Então tem raça que vai ter. Que nem eu sou lunariano, e eu tenho alguns golpes aqui que eu posso usar. Mas dependendo do nível da minha raça, se eu tiver o poder dela despertado, que nós temos de despertar praticamente todas as raças, eu posso usar 100% do meu poder aqui. Deixa eu usar só de despertar dela. Usando todas as habilidades. Então cada raça, sim, tem sua própria habilidade, seus próprios golpes e etc. Então você ganha uma raça aleatória, já ganha de cara, uma coisa bem diferente das outras alunzinhas. ela tem algumas frutas sim. Não temos muitas nesse requisito, realmente não temos muitas. Tem as principais frutas, a fruta do raio, fruta da luz, fruta da sombra, fruta do veneno, e a fruta do biguimão e do kaido. Tem uma missão bem simples, igual, e também tem algumas estruturas que temos aqui também. Missões 4 a 5, missões diferentes, você pode estar fazendo. Boas por enquanto, somente o katakuri. E tem também algumas roupas, também poucas roupas agora, para se utilizar. É um lado que me chama a atenção, tanto pelo design sendo único e muito bonito, e também pela coloração, uma coloração bem forte, chamativa. No nosso segundo lugar, nós temos simplesmente um lado, realmente épico de One Piece, que é One Piece japonesa. Essa lado, ela tem um estilo um pouco diferente, mas é bem simples. Exemplo, não tem baús nem nada do tipo, você pegar fruta. Não tem uns baús que vocês acham em barcos, como vocês podem ver aqueles barcos lá longe. E baú, e normalmente você também pode conseguir fruta, matando o inimigo. Exemplo, quer a fruta do Luffy? Mata o Luffy, basicamente. É isso, simples. É bem simples. É um lado simplificado, assim. Só que questão de conteúdo, ela tem muito conteúdo. Temos uma quantidade imensa de espadas, temos várias e várias agumanomis, muito conhecidas, de personagens importantes, que nem agumanomi do Kaido, tem agumanomi da areia, tem agumanomi da alma, tem o estilo de luta da CP9, que é o Hokushin. Temos roupas de personagem, tem a roupinha aqui do Rei dos Piratas, que você pode estar utilizando, que é bem legal também. Temos aqui também outras frutas, a fruta eu acho que é do Sol, tem a fruta da barreira, a fruta da pata, da areia, lava, e até do peso temos aqui, até do quilo. Temos aqui algumas trajes de roupas, temos o Haki do Rei da observação, Haki da observação, você consegue saber onde está o inimigo, a localização, Haki do armamento e tal. Temos também aqui a fruta do Luffy, que eu acho que é a fruta principal da Adon. Não temos o modo Nika, mas além disso temos os Gears, Gears, Insect, todos eles vão estar aqui. Temos Dials, espadas com poderes de fruta, que é bem legal. Basicamente a fruta, igual eu estou comendo aqui, e vai ganhar os poderes dela. E aqui, como eu posso agachar e trocar aqui as transformações, eu tenho o Haki do armamento ativado, eu consigo usar a forma, como aqui o Gear Fry, que é o Insect, olha isso, que é a forma, eu acho que é o Gear Fry. E além disso, a fruta, dependendo do lado que você esteja, a fruta vai durar mais tempo, tendo até um tempinho a mais. Se você for mais forte, a fruta dura mais tempo. Se você for mais fraco, igual vocês viram, a dura pouco ao tempo. Eu acho que o primeiro lugar, eu não tenho nenhuma dúvida, é o One Fruits 2. O One Fruits 1, já está aqui a versão 13, mas o One Fruits 2 é incrível demais. Primeiro você pode criar aqui o seu personagem, escolhendo o sexo, escolhendo o olho, cabelo, você também pode escolher aqui a cor do cabelo, cor de pele, e além disso, se quer ser pirata marinha, você também pode escolher a profissão do personagem e tal. Até aí, tudo bem. O que deixa ela tão incrível é não somente você poder criar o seu personagem, que é a única álbum de One Fruits que tem isso, mas você também tem um sistema muito bem feito de missão. Quais simplesmente as missões vão te dar recompensas muito boas? Exemplo, derrote, você tem a missão que você paga 10 moedinhas para fazer, você ganha esse chapéu. Você vai ter missões que você não vai precisar craftar, você vai só fazendo as missões e conseguindo os drops necessários. Ah, eu quero estilo de 3 espadas dos ouro, aí você tem que pagar 30 moedas, tem que estar no level certo e conseguir. E é bem simples isso. Além de ter um sistema de maestria ao qual você tem que usar a habilidade para estar upando ela. Então, se você, exemplo, eu tenho uma espada, estilo 3 espadas dos ouro e a gomo gomo. Para me upar os dois, eu tenho que primeiro usar os poderes da gomo gomo para upar derrotando o personagem, quanto mais forte for o personagem, mais eu upo. E aí, depois eu tenho que upar a maestria das ouro. Então, cada um você vai upando um de cada vez. Se você upar a da gomo gomo no máximo, você morrer, depois você comer ela de novo, vai estar no máximo. Mas, caso você não upe, só upe a espada, vai ficar só a espada. E assim por diante. É um modo muito complexo, muito gostoso de se jogar, que vai te trazer uma experiência incrível, jogando solo ou com os amigos. E algumas roupas aqui, tipo a roupinha do Luffy, você compra na loja. Tem uma loja aqui que vende roupa, comida e tal, então tudo aqui. Tudo rola em torno do dinheiro dado. E as missões não são de graça, então você precisa de moedas para completar as missões, para comprar as missões. E os drops de baús, que tem alguns baús aqui, são total, deixa eu ver aqui os baús aqui, são três baús, prata e tal. Você tem que conseguir por derrotar os personagens, com mais forte, maior a chance de ganhar um de ouro. Entende? E de frutas nós temos aqui, a fruta da barabara, da bomba, da areia, do raio, a bom o gom, sem o sol com o guia e o segred, fruta da fumaça, fruta do espinho. Nós temos agora barcos, temos roupa de vários personagens. Então você basicamente pode virar um personagem, quase todos os personagens da obra de One Piece. Então pessoal, esse foi o top de seis diados de One Piece. Aparece os diados aqui, são totalmente diferentes, cada ano vai ter uma experiência propriamente. Se você é fã de One Piece, você vai gostar de jogar cada uma delas, que a experiência vai ser única de cada uma delas. Detalho importante, dá o link na descrição, não esqueçam do like e comentem aí o seu personagem favorito de One Piece, tá? E gomo gomo na sua cara.